Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto que nós mulheres gostamos demais. Vamos ver quais serão os sapatos, as botas, os calçados do inverno de 2023 e como poderemos fazer looks com esses calçados usando saias e vestidos e deixar o nosso look super estiloso. Todos os calçados que estão nas lojas, sejam os clássicos, sejam os que estão na tendência, somente deve ser comprado se fizer parte do seu estilo. Se aquele calçado fizer sentido para você, se fizer parte do seu estilo, do seu gosto, enfim, se você sentir bem com ele, daí sim você compra. É claro que não vamos gostar de tudo, não vamos usar de tudo e nem devemos, afinal sempre fazem calçados para todos os gostos e estilos e nós temos o nosso. Então vamos ver o que teremos para este inverno. Este é o canal Sua Saia com Vestilo, o canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos ou que somente usam saias e vestidos. Como o Brasil é grande, tem regiões que não faz muito frio, por isso o mercado também tem calçados mais abertos para ser utilizado no inverno de regiões como no Nordeste. Vou começar por um super aliado dos nossos looks no inverno. Vou começar mostrando para vocês as botas. Nos ajudam muito a aquecer e são super coringa dos nossos looks invernais. Os coturnos ou botas tratoradas. Todas essas botas com estilo estolado mais pesado, com borracha, com salto baixo ou esse estolado, está super em alta. Você pode fazer looks incríveis utilizando essa bota e aproveitar que ela é super confortável. Algumas pessoas do estilo muito romântico não conseguem utilizar o coturno. Mas se você quiser dar uma chance para essa bota, então você pode de repente optar por um coturno claro, como um bege ou um caramelo. Porque vai deixar o look mais leve e harmoniza super bem com looks clarinhos, mais românticos. E você pode aproveitar essa tendência. Se você gostar e fizer parte do seu estilo. Bota over the knee. Essas botas acima do joelho. Você pode também utilizar com as suas saias e vestidos. Eu acho super interessante esse modelo de bota, porque super aquece a nossa perna também. Mas você pode utilizar com uma saia midi. Ela vai ficar ali por dentro da saia. Não vai nem dar para aparecer até onde ela vai. Mas não deixa de ser uma proposta interessante. E quem gosta do estilo pode fazer uso dessa tendência. Só evite usar com uma saia justa. O volume da bota ali no começo da coxa ou acima do joelho pode ficar estranho aparecendo se a saia for justa. Então, se você for usar uma bota over, prefira uma saia mais larga. A bota country é uma bota super tendência para esse inverno. Se você gosta desse estilo, aproveita. Porque vai ter muitas botas country de todas as cores, estilos, altura de cano. Inclusive, já tem até um vídeo aqui no canal. Só dando dicas de como você poderia utilizar essa bota com saias e vestidos fazendo looks mais urbanos. Bota clássica. Essas botas clássicas são maravilhosas. Porque nunca vai sair de moda. Sempre vai estar em alta. Se for uma bota de boa qualidade, você usa por anos. Sem se preocupar se ela está em alta, se era tendência ou não. Eu tenho visto nas lojas que tem muitas botas nessa proposta. E se você ainda não sabe qual é o seu estilo. Você tem medo de usar uma das outras opções de bota. Com certeza, essa daqui não tem erro. E fica super fácil de fazer look com saias e vestidos. Bota capa. Essa é uma bota que está super em alta, super tendência. Ela traz esse volume. E precisa ter muito cuidado quando for compor os seus looks usando essa bota com saia ou com vestido. Porque ela já tem muita informação. Então, se você gosta desse estilo, a minha dica pra você é... Opte por uma que tenha cano baixo. E use a saia um pouco mais curta. Pra não ficar abrigando ali, barra da saia com a capa da bota, enfim. Agora, vamos para os sapatos. Seis, sapatos tratorados. Os mocassins tratorados ainda continuam super em alta. Se você comprou ano passado, pode continuar usando sem problema nenhum, porque ainda está em alta. Se você não gosta dos que são muito pesados, que você ficaria bem interessante, inclusive com meia preta, pra dar uma alongada no seu visual. Você pode optar pelas opções dos sapatos tratorados mais claros, como bege ou caramelo. Fica super lindo também. E deixa o seu look mais leve. Sete, mocassin. Se você não gosta de um tratorado, então você também pode optar por um mocassin tradicional. Esse que não tem tanto solado. É um clássico, nunca sai de moda. E você pode encontrar várias opções neste inverno, inclusive coloridos. Oito, sapatilha. A velha e boa sapatilha está em alta. Eu já tinha até falado pra vocês ano passado, que a sapatilha estaria em alta esse ano. E com certeza ela está, principalmente se for bicolor. Se isso faz parte do seu estilo pra você, você nunca deixou de utilizar. E você gosta, então aproveite pra repor aí as sapatilhas. Comprar as sapatilhas, porque vão estar super em alta. O escarpão também é um clássico, nunca sai de moda. Fica absurdamente lindo com saias e vestidos. Principalmente com as saias ou vestidos midi, porque ajudam a alongar a sua silhueta. Fica incrível. E agora tem várias opções, inclusive os coloridos. Caso você goste dos coloridos. Ou se você prefere um de cores neutras, então este é o momento. Sapato tipo boneca. Esse sapato também é conhecido como Mary Jane. É um sapato super delicado e romântico. Então se você já tem esse estilo, você gosta desse estilo. Então você vai gostar desse sapato, vai fazer looks maravilhosos com ele. Caso você não goste dessa aparência tão romântica e delicada. Quando for utilizar esse sapato, então prefira usar as roupas que sejam um pouco mais pesadas. Pra não ficar tão delicado, tão romântico o seu look. Sapato slimback. O sapato slimback é esse. Parece um escarpão, mas tem um saltinho de médio pra pequeno. Ele é aberto no calcanhar. Esse calçado está super em alta. Também pode ficar super lindo com saias e vestidos. Vai deixar o seu look mais clássico, elegante e sofisticado. Agora vamos para os tênis. Continua em alta. Esses tênis é delicados ou tá mesmo esses com solado. Tênis com saias ou vestidos é super possível utilizar. Fica lindo. Você pode utilizar também no inverno. É uma opção excelente. Deixa o seu look moderno, estiloso, super confortável. Deixa seus pés bem aquecidos. Tênis de academia. Também vai ter muito essa proposta de utilizar o tênis de academia no seu look normal do dia a dia. Se você gosta dessa proposta mais fashion, mais moderna e ousada, aproveite os tênis de academia pra usar pro seu look. Quanto aos saltos. Os saltos que estão na moda, né, super em alta nesse inverno, são os tratorados. Seja ele em bota, seja ele em calçado. E o salto kitchen heels, que é esse saltinho assim fininho, pequenininho. Ele não é muito confortável, apesar de ser baixo, mas também vai estar em alta. Outro tipo de salto que vai estar em alta é o meia-pata. É muito polêmico. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Pra quem gosta de salto, deixa o calçado mais confortável. Quanto aos materiais que estarão em alta, você vai encontrar muitos calçados com strass. Esses brilhos, esses pontos de brilho. Você também vai encontrar muito metalizado. Não somente dourado, cobre ou prata, mas também outras cores de metalizado. A textura de croco também vai estar super em alta. Calçado em jeans, bota em jeans, sandália jeans. O jeans também vai estar super em alta nos calçados. Me conte aqui nos comentários quais desses calçados é o teu preferido. Qual você já gosta, já usa. E se tem algum que você vai arriscar esse ano pra tentar montar looks diferentes. Convido você a seguir o perfil sua saia com estilo no Instagram. Muitos looks lindos pra você apreciar por lá também. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Compartilhe com as amigas. Ative as notificações para ser avisada quando sair vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada por sua atenção. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.